Hoje vamos falar de tudo o que você pode fazer, não é brincadeira, mas assim, o tema hoje vai ser similaridade e integração, mas esse tema é muito amplo, né, e ele vai além do escopo da web também, então eu resolvi dar um enfoque mostrando isso dentro da perspectiva das ontologias, tá? Pra vocês entenderem como é que as ontologias são usadas nesse contexto, talvez seja bom fechar a porta, porque senão só tem um ar-condicionado, se a porta ficar aberta, a gente vai... Bom, então pra vocês entenderem como é que funciona, como é que as ontologias podem atuar na integração de informação, tá? Eu vou falar sobre como as ontologias podem, de alguma maneira, ajudar tanto no que a gente na busca, como na integração. De uma certa forma, busca e integração e ajudar na busca e na integração são papéis muito parecidos, tá? Porque podem envolver coisas do tipo similaridade, que a gente vai falar aqui, busca baseada em funcionalidade, esse our approach aí eu deixei porque foi uma pesquisa que eu fiz há algum tempo, se der tempo eu vou falar sobre ela. Bom, quando você fala de integração, mas a gente podia aplicar isso também pra busca, a gente tem o problema da heterogeneidade, né? As coisas elas não são iguais. E esse aqui é um inferno, porque se tudo fosse igual, seria mais fácil você fazer matching, você procurar o que você quer, você comparar string. Mas como as coisas são diferentes, aí a gente tem um problema, né? Porque a gente... A gente... No mundo real, nós, seres humanos, temos inteligência e somos capazes de lidar com a heterogeneidade, porque a gente tem... A gente interpreta o contexto, a informação, etc. Mas as máquinas, elas têm mais dificuldade. Então, às vezes, você quer pegar duas coisas e você quer integrar elas e tem... Existe... Há diferenças entre essas coisas. Que tipos de heterogeneidade você pode encontrar quando você quer integrar coisas. Você tem o que a gente chama de heterogeneidade estrutural, certo? Pode ser que os dados estejam representados em formatos diferentes. Pode ser que as estruturas que a gente usa sejam diferentes. E isso, de uma certa maneira, a gente tratou aqui, do ponto de vista da web, quando a gente falou do XML, por exemplo, que você vê que é uma padronização de como se representam os dados, as estruturas, uma tentativa de fazer esse negócio ficar padronizado. E você tem o que a gente chama de heterogeneidade semântica. Mesmo que tudo esteja representado no mesmo formato, etc., etc., né? Tem toda uma questão semântica do significado das coisas que atrapalha bastante quando você quer fazer algum tipo de integração ou algum tipo de busca, né? Porque, às vezes, você usa palavras diferentes para representar a mesma coisa, a mesma palavra para representar coisas diferentes, aquela coisa toda. E aí, eu vou mostrar para vocês que a ideia de usar ontologias pode ajudar nesse contexto. Na verdade, não é só ontologia. Eu vou mostrar uma série de aspectos sobre como a gente pode melhorar esse tipo de coisa explorando as tecnologias da web, né? Então, busca e integração, eu estou dizendo que são duas faces da mesma moeda. A gente está falando sobre a mesma coisa sobre duas perspectivas, certo? Quando você tem busca ou integração usando ontologias, você tem dois dois cenários possíveis, certo? Imagina que você tem duas ontologias, certo? A primeira ontologia está associada ao primeiro elemento, certo? E a segunda ontologia está associada ao segundo elemento. Se eu estiver falando de integração, certo? O que é uma integração? Eu tenho duas fontes de dados, não é isso? Tenho duas fontes de dados e eu quero juntar essas duas fontes de dados, ok? Então, vamos imaginar que as duas fontes de dados fossem dados sobre os alunos da Unicamp, certo? Então, eu tenho duas fontes de dados diferentes, a DAC e, sei lá, diretório estudantil, alguma coisa, e eu quero fazer uma integração disso. A primeira questão é, como é que eu sei quais são os dados que tem sobre André nas duas fontes? Então, eu tenho que fazer esse matching, esse casamento das coisas, né? E aí eu falei para vocês que tem o problema estrutural e tem o problema semântico. Quando eu estou falando de integração, eu tenho duas fontes e eu quero saber quem é similar a quem, ou quem é igual a quem, certo? Se A é igual a B. Quando eu estou fazendo busca, um lado é o que eu estou buscando e o outro lado é o lugar onde eu estou buscando, certo? Então, é como se eu dissesse assim, olha, eu tenho uma base aqui e eu quero procurar André nessa base. Então, tem o termo que eu estou buscando e o lugar onde eu estou buscando, certo? Isso é para mostrar para vocês que, seja na integração, seja na busca, eu tenho dois caras, certo? E eu quero fazer o match desses dois caras, eu quero fazer a comparação de similaridade desses dois caras. O problema é basicamente o mesmo, certo? Todo mundo entendeu isso? E aí, se eu estou querendo comparar esses dois caras, quais são os tipos de diferenças que esses caras podem ter? Eles podem ter diferença no nível sintático, certo? Então, a forma como está escrito, textualmente, a representação lógica disso aí, o modelo de dados que você usa para representar isso aí, a semântica das primitivas, né? Então, qual é a semântica dos elementos que você usa, certo? E a expressividade da linguagem que eu estou usando. Eu posso ter diferenças no nível da ontologia, certo? Quando eu falo no nível da ontologia, significa o seguinte. Por exemplo, será que a palavra livro e publicação tem o mesmo significado? São diferentes significados, né? Mas eles não são completamente diferentes, né? Eles são mais ou menos diferentes. Então, o que a gente tem aí é uma diferença do que a gente chama de escopo da classe. Publicação é um negócio mais amplo e livro é um negócio mais específico, certo? Então, eles não são exatamente iguais, eles são diferentes, mas diferentes em que termos? Certo? A forma de modelagem, às vezes, das ontologias é diferente, isso atrapalha pra caramba. Muitas vezes o que tem uma é uma classe, na outra é uma instância, e isso atrapalha. O mesmo termo referencia diferentes conceitos, ou diferentes termos, que não está dando pra ler, está aqui embaixo, para o mesmo conceito. Então, o desafio é o seguinte, se eu estou buscando, eu quero encontrar um conceito similar, certo? Na busca. Se eu estou integrando, eu quero mapear um cara no outro cara, porque eu estou fazendo a integração de dados. Então, aqui tem um ativo interessante, da Natália Noia, que ela fala que isso é em 2004, tá? Hoje mudou muita coisa, mas ainda é um desafio, né? Que um dos maiores gargalos são a integração, para a integração é a descoberta do mapeamento, certo? Então, vamos lá, o nosso desafio é o seguinte, eu tenho dois negócios, vamos chamar dois termos, duas coisas, e eu quero saber se esses dois caras, o quanto eles são similares. Esse é o meu desafio, certo? Se eu estou falando que eu estou usando ontologia no meio do caminho, a questão é, há uma ontologia compartilhada entre esses dois caras, certo? Ou seja, tem lá uma ontologia, e cada um desses caras pertencem a ramos diferentes dessa ontologia, ou não há uma ontologia compartilhada. Então, eu tenho dois cenários. Esse cara, ele pode estar, sei lá, numa ontologia diferente desse, ou pode estar, são duas coisas separadas, ou esses dois caras compartilham uma ontologia. Em cada cenário, você vai ter uma estratégia diferente para achar a similaridade entre as duas coisas, está certo? Se você não tiver uma ontologia compartilhada, você pode tentar fazer um mapeamento automático, usando técnicas, por exemplo, heurísticas, machine learning, certo? Bom, aqui a Natália Noi fez uma afirmação em 2004, eu não sei o quanto isso vale, assim, ainda vale hoje, mas eu não sei o quanto é grave hoje, né? Então, ela fala que uma vez dos pesquisadores concordam que o mapeamento entre ontologias ainda está fora do nosso alcance, mas tem técnicas que produzem bons resultados. Eu acho que isso ainda continua sendo verdade. Então, às vezes, você, por exemplo, você está pensando em termos que estão em duas ontologias e você quer mapear um no outro, tá? E como é que você faz isso? Está fora do nosso alcance, em alguns casos. Vamos ver o que o pessoal tem tentado fazer quando você não compartilha ontologias, certo? Significa assim, ó, eu tenho esse cara, ele está em um lugar, eu tenho esse outro cara, ele está em outro lugar, eu não tenho uma estrutura semântica comum entre eles. Então, eu tenho que usar outras formas de ver como esses caras são iguais, certo? Então, por exemplo, tem esse trabalho de 94, que ele tentou pegar uma ontologia chamada L-Dot e integrar com uma outra chamada WordNet, certo? Então, o que que ele fez? Tem uma definição de butter, certo? E ele quer saber qual é a definição de butter de uma ontologia que se casa com a definição de butter de outra ontologia, certo? Então, vamos lá. A primeira definição de butter no L-Dot é misture, mistura de farinha, ovos e leite batidos juntos e usado na cozinha, certo? O que que vocês acham que é butter aí? O que que vocês acham que é butter aí? O que que vocês acham que é butter aí? Mistura de... Ninguém cozinha aqui nessa sala, não? Deixa eu ver a tradução exata da palavra aqui. Hã? Oi? Manteiga? Mas manteiga não leva farinha. Que manteiga é essa que você tem aí, que tem farinha no meio? Ó, farinha, ovos, leite. Não tá reconhecendo nada, não? Deixa eu ver se eu acho uma tradução melhor aqui. Tá, ok, cara. Hã? Estrena essa definição. Vamos lá. O que que vocês acham que é butter aí? Na verdade, aí é o nome, né? É, aqui é uma mistura. Sabe quando você faz a massa do bolo? Você mistura farinha, ovos, leite, você faz aquela massa lá? Isso é um butter, certo? Oi? É massa. Então, o que? Pode ser uma massa. É, pode ser uma massa, uma coisa assim, tá? E o segundo? A person who bats? Special in baseball. Compare batsmen. O que que é isso? Batedor. É o cara que, né? Agora olha no audinete. Butter um. Ball player who bats. Butter dois. A floor mixture thin and ask to pour drop from a spoon. Certo? Quem você acha que combina com quem? De baixo ou de cima? Quem você acha que combina com quem? É, o batter um combina com o batter três de cima, né? E o batter dois combina com o batter dois de cima. É isso? O batter dois de baixo, o batter dois de cima. É isso? Como é que o sistema vai achar automaticamente essas associações? Certo? Então, você está vendo que o de cima compartilha as palavras floor and mixture. Não é isso? E o de baixo a palavra bats. Tudo bem? Certo? Mas, a grande questão é o seguinte. Primeiro, que nem todas as palavras são representativas. Por exemplo, and. And não é uma palavra, né? Who. Who não é uma palavra tão representativa, concorda? É, thin. Por exemplo, eu poderia dizer que o de cima tem a e e o de baixo também. Né? O que que me faz acreditar que, por exemplo, floor or mixture é mais importante do que a? Ou do que and? Ou do que, hã? 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 Aí você está dizendo que eu teria que analisar a estrutura do texto. Você explicou isso uma vez, né? Expliquei isso uma vez. Hã? A realidade da palavra não é isso. É. É. Você pode olhar a estrutura do texto. Mas tem uma outra forma que você usa só a estatística, tá? Que é isso aqui, ó. TF e DF. Certo? O que que é TF e DF? TF é a frequência de um termo, certo? Dentro do que você está analisando. Isso geralmente é para documentos, né? Se o termo aparece muitas vezes, né? Ele aumenta. Se o termo aparece menos vezes, ele diminui. E o que é o IDF? É a medida de quão rara é aquela palavra, certo? Ou seja, o quanto ela não aparece. Quão rara ela é para aparecer nos documentos em geral. Então, por exemplo, se você olhar esse exemplo aqui. Você vai ver que EI, por exemplo, é uma palavra que não é rara. Ela é muito frequente. From é muito frequente. Or é muito frequente. Então, essas palavras, elas vão ter um IDF alto. O que significa que elas não vão ser muito relevantes. Porque o IDF é o denominador, né? Quanto mais IDF, né? Então, se ela acontece em muitos documentos, ela é menos importante. Porque ela não é rara, certo? As palavras que a gente vai achar mais raras, que ele escolheu aqui. Floor, mixture, baths. São palavras mais raras. E essas palavras, elas podem ser usadas para fazer a comparação. São palavras mais raras. Aí eu posso olhar elas e dizer assim. Ah, beleza. Ele é parecido por causa disso ou por causa daquilo. Certo? Só que, às vezes, eu tenho... Por exemplo, se você pegar sistemas mais sofisticados... Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Eu vou abrir o navegador aqui. E a gente vai pegar... Por exemplo... O gene ontology. Certo? O gene ontology, ele é... Uma ontologia de genes. Certo? Tudo bem? Bom... Aí, eu quero colocar aqui um termo qualquer. Certo? Por exemplo, olho. Ai. Então, você vai ter aqui... Uma descrição... De olho. Né? Vários tipos de coisas relacionadas a olho. Tá? Embriônica, câmara... Bom... Tudo que você quiser imaginar sobre olho, tá aqui. Tá vendo? Músculo do olho. Tá vendo? Músculo do olho é uma das coisas. Certo? Aí, o que que você vai encontrar aqui? Quando você pega um cara desse... Não. Esse aqui não tem muita... Não. Não, eu não vou pegar a gene ontology, que é muito específico. Deixa eu pegar o OpenSight. Que é mais interessante. O OpenSight é uma mega ontologia sobre várias coisas. Certo? Então, vamos dizer que eu descobri aqui a palavra AI. Certo? Que é olho. Tá. Então, vocês estão vendo que existe uma... É... Ou não tem? Ah, nesse cara não tem? Tá difícil, hein? Eu queria um que tivesse... Descrição. É... Esse aqui também não tem. Então, vamos para AI. Na Wikipedia, vai. Então, AI na Wikipedia, tem uma definição. Certo? O que que é AI? Né? Órgão da visão... Blá, 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 blá. Muito bem. Certo? Agora, vamos pegar um outro lugar que tenha AI. Certo? O WordNet, por exemplo. O WordNet é um dicionário, né? Que é construído na forma de tesauros, né? É... Mas, ele está indo para Bullseye, BlackEye. Vamos para esse WordPlace aqui. É um outro lugar qualquer que tenha definição de AI. Certo? Aí, você quer, por exemplo... E essa é a grande questão. Não, eu preferia no WordNet. Vamos tentar no WordNet para ver se eu consigo. Você quer saber se a definição de AI... Que está aqui no WordNet... Deixa eu tentar aqui no WordNet só AI. Pronto. Está aqui a definição de AI. Certo? Então, eu quero saber se a definição de olho... Aqui no WordNet... Corresponde a esse nó do olho na Wikipedia. Certo? Então, eu vou usar aquela famosa comparação de palavras. Certo? Tudo bem? Só que eu tenho um monte de palavras aqui... E eu tenho um monte de palavras aqui. Tá? Então, dos dois lados, eu tenho dois documentos falando sobre olho. Certo? E eu quero saber... Quão próximos eles estão. Certo? Por exemplo... De um outro documento... Que está falando de uma coisa diferente de AI... Mas que está usando o mesmo termo. Certo? Então, para fazer isso... A gente vai fazer o seguinte... A gente vai falar sobre Vector Space Model. Já ouviram falar de Vector Space Model? Hã? Não? A ideia do Vector Space Model... É que você pode representar... Coisas... No espaço. Certo? As coisas... No certo espaço. Que é uma espécie de... Associação ou metáfora... Para o espaço... Que a gente vive... O espaço físico. Certo? Então, imagine que cada palavra que eu quero... É como se fosse uma dimensão. Certo? Então, vamos pegar um exemplo aqui... Para vocês entenderem melhor. Oi. Quando você faz análise de característica... De um objeto... De vários objetos... Baseados em uma entrada... Você aplica essa análise de... O que? Quando você faz análise de características... É bem comum você usar análise de vetor. É bem comum. A ideia básica é o seguinte... Eu estava procurando um exemplo... Que eu vi que era excelente na internet... Mas eu não achei. Então, eu estou tentando inventar um... Que seja tão bom quanto. Certo? O Fagner também não achou. Não achou, né? Pô, Fagner. Você tem que me ajudar nessas coisas. Então, eu vou escrever aqui o seguinte... Imaginem... Que eu estou analisando... Textos... Sobre bacalhau. Certo? Textos sobre bacalhau. Então, obviamente... Se os textos são sobre bacalhau... Eu vou desconsiderar... Eles têm a palavra bacalhau. Certo? Vamos supor que eu sei que todos aqueles textos... São sobre bacalhau. Mas eu quero diferenciar... Textos técnicos sobre bacalhau... E receitas de cozinha de bacalhau. Que são duas coisas diferentes. Concorda? Como fazer no bacalhau... Não sei o que... E... Sei lá... Uma descrição técnica... Uma descrição técnica... Do peixe bacalhau. Certo? Tudo bem? Então, eu quero que vocês me arranjem uma palavra... Que só... Deveria aparecer... Numa receita de bacalhau... E nunca... Num texto técnico... Falando sobre o bacalhau. Hã? Coco. Coco? É. Você faz bacalhau com coco, é? É. Ah, mas isso é só na tua terra, né? É sério... Nunca comi, não... Deve ficar bom... Não, com coco, não. Nossa... A senhora na Bahia... Sou. Então, nunca com o bacalhau com coco. Na Bahia você faz com coco? Nossa... Eu... Porque bacalhau não é daquela região, pra começar, né? É, mas lá... O que vai bacalhau com coco? Eu nunca tinha visto... Nem ouviu falar de bacalhau com coco. Nossa... Eu já vi outros peixes, outras coisas assim... Mas bacalhau com coco... Deve ficar bom. É bom. Vamos pra uma coisa mais tradicional... Não tão baianesa assim. O bacalhau em geral... Se cozinha com o quê? Azeite. Azeite. Concordo? Hã? Não? Nossa... Se você fala isso lá em Portugal... Os caras te matam. Em Portugal só se faz bacalhau com azeite. Hã? Azeite. Certo? Independente da... Da convicção... É... Da receita... Vocês concordam comigo? Que um texto técnico... Falando sobre bacalhau... Falando sobre bacalhau... Falando sobre bacalhau... E não uma receita de bacalhau... Não vai ter a palavra azeite, né? Concorda? Porque azeite... O cara obviamente... Tá falando de como você cozinha um bacalhau. Não é isso? Não é isso? Tá... Agora vamos falar uma palavra... Que apareceria num texto técnico... Mas não apareceria numa receita de bacalhau... A espécie... A espécie... Né? Espécie... A espécie do bacalhau... Jamais... Quer dizer, jamais, né? Ah, vai? Pode ser que apareça, mas... Sim... Não vai ser fácil... Achar um texto da receita de bacalhau... Porque quem faz bacalhau... Não dá a mínima... Certo? Para a espécie do bacalhau... Tudo bem? Tá... Mas agora vamos fazer assim, ó... Vamos imaginar... Que eu estou contando... Quantas vezes a palavra aparece... Certo? Tudo bem? Uma receita de bacalhau... Fala assim... Ingredientes... Isso aqui... Azeite... Né? Aí depois tem... Morde e preparar... Né? Coloque... Mengule o bacalhau no azeite... Apareceu azeite de novo... Ah, ah, ah... Quando o azeite estiver... Ah, ah... Ah, azeite... Ou... Coco... Né? Tudo bem... Pode ser coco... Certo? Como essa não é aula... Baianesa... Vamos falar de azeite... Certo? Bom... Então... Normalmente... Um texto típico de uma receita... Vai aparecer... Zero vezes... Espécie... E muitas vezes azeite... Concorda? Então... Só para não ficar... No eixo mesmo... Tá certo? Vamos imaginar... Que zero seja... Aqui assim... Né? Então... Esse carinha aqui... Né? Seria... Né? Ou então vamos fazer assim... É um texto que fala uma vez... Por alguma razão... Tá? Sobre isso... Mas isso aqui provavelmente é uma... Receita de... De... De peixe... Tá certo? Ah... Mas aí vai ficar estranho esse uma vez... Espera aí... Ah... Vamos botar ele aqui mesmo assim... Zero vezes... Tá? É que o vermelho eu vou botar o outro... Vamos dizer que tem um outro texto... Que tem muito falando sobre a espécie... E nada... Sobre azeite... Certo? Esse é um texto... É... Técnico sobre bacalhau... Certo? Tudo bem? Tá... Mas agora... Tem uns textos aí no meio do caminho... E eu queria saber se esse cara... Eu classificaria como mais técnico... Ou mais receita... Por exemplo... Sei lá... É um artigo... Que fala... Olha... Bacalhau... É... Mas... É também um prato... E pode... Ser comido... Tudo bem... Então... É um texto que fala das duas coisas... Um pouco... Certo? Mas mesmo sendo um texto que fala das duas coisas... Eu quero saber o seguinte... É um texto que sai numa revista científica... E fala lá no meio... Que também dá pra cozinhar bacalhau... Ou é um texto que... É... Saiu numa revista de culinária... E by the way... O bacalhau é da espécie tal... Certo? Então a gente pode chegar agora no seguinte... Tem um texto que fala muito sobre azeite ainda... Tá certo? Tá... Ainda fala muito sobre azeite... Tá... E fala uma vez... Sobre a espécie... Tá... Então... A reta fica assim... Ó... Tá... E tem um outro texto... Que a palavra azeite... Aparece... Ou a palavra espécie aparece muitas vezes... Mas tem uma vez... Mas tem uma vez... Que ele tem lá... Azeite... Certo? Certo? Tudo bem? Esses são os meus vetores... Certo? Bom... O que acontece... Então vamos chamar de... Vamos dar letrinhas pra eles... Certo? Esse é A... Certo? Esse... É B... Até que eu não tô tão ruim nas letras, né? Esse... É C... E esse... É D... Certo? Aí eu pergunto pra vocês... C... C... Que a comparação é sempre feita assim... Olha... Imagina que eu tenho C... Tá... C... É um termo que eu tô procurando... Certo? Eu tô fazendo uma busca de C... Ou eu tô fazendo um alinhamento de C... C é mais próximo de quem? Ou seja... Você acha que ele é mais uma receita pra uma receita... Ou mais pra um texto técnico de bacalhau? Receita... Porque ainda aparece muito azeite pra ser um texto técnico... Certo? Tudo bem? Então C é mais similar a quem? Hein? É mais similar a... Né? Se eu botasse aqui o similaridade... Ele é mais similar a... Tudo bem? E D... É mais similar a quem? Hã? É mais similar a... Nossa, tô ruim pra desenhar nesse negócio, hein? Esse D tá parecendo um B... O D é mais similar a... A B... É que o seu B parece com D... Aí eu pergunto pra vocês... Tá... A gente fez isso intuitivamente, né? A gente foi aqui intuitivamente e fez essa conta aqui... Mas como é que eu cheguei a essa conclusão se eu quisesse fazer um programa pra isso? Ou seja, como é que eu decido quem é mais similar do que quem se eu quisesse fazer uma análise? Como é que eu faço essa medida pra saber quem é mais similar do que quem? Hã? Pelo ângulo... Exatamente... Então, ó... Você imaginar que eu tenho um ângulo aqui, ó... Deixa eu usar outra cor, vai... Estão acabando minhas cores aqui, hein? Estão acabando minhas cores aqui, hein? Hã? É, o Fagner falou sobre isso, né? Quem mais? Aqui tem um ângulo... Aqui tem outro ângulo... Aqui tem outro ângulo... Certo? Então, pelos ângulos eu consigo comparar as coisas, né? Aqui tem outro ângulo... Quer dizer... Por exemplo... Eu sei que C tem um ângulo menor com A... Certo? E maior com D e com B... Certo? Então... A é o mais próximo... O segundo lugar é D de dado... E o terceiro lugar é B de bola... Certo? Pelo ângulo... Tudo bem? E assim eu vou fazendo com os outros... Certo? Só que pra transformar esse ângulo numa medida comparável... Eu calculo o cosseno do ângulo... Certo? Eu vou calcular o cosseno dele... Então, vamos lá... Quais são os passos? Primeira coisa... O seu documento... Ele vai virar uma lista... De palavras... Certo? Como eu fiz com... Azeite... E como eu fiz com... É... Espécie... Certo? E Camila fez com coco... O dela teria coco... Aí se você quiser saber se o texto é baiano... Por exemplo... Você olha quanto coco tem... Aí é o texto mais baiano... Certo? Aí... Então você vai pegar as palavras... E cada palavra vai virar uma dimensão... Então note que eu mostrei um espaço bidimensional... Ah, mas André... Se tivesse três palavras... Então o espaço seria tridimensional... Aí eu vou ficar próximo às palavras... No espaço tridimensional... Quadrodimensional... E assim por diante... Certo? E cada palavra tem um J... Você está vendo que tem um J... Que é o peso... Dessa... Que é o... Que é o... É o peso dessa palavra... Né? Que na verdade... É... É assim ó... É o J... Quer dizer... O J seria... O peso não... Seria isso aqui ó... É... Deixa eu mostrar... Que é o peso mesmo... Por exemplo... É... A... Eu posso dizer que tem... É... Sei lá... 4 para azeite... E 0 para a espécie... Certo? D... B... Tem... 5 para a espécie... 0 para azeite... E assim por diante... Então... Quanto você tem... De cada palavra... Vai definir seu peso... Que vai definir... A sua inclinação... Né? E aí... Você define o seu ângulo... Certo? E a palavra que eu estou buscando... Também é um vetor... Certo? Então... Você vai ter lá... Uma reta... Ou um vetor... Do seu documento... E um vetor... Da palavra que você está buscando... Certo? E aí... Você vai ver... Então... Por exemplo... Olha... Vamos a esse exemplo aqui ó... Se a palavra que eu estou buscando... Fosse o D... Certo? Estou buscando o D... Ok? Fiz uma query com D... Qual é o documento... Que você acha que ele deveria retornar... Porque é o mais próximo? Hã? Se eu estou procurando o D de dado... Ele vai retornar o B de bola para mim... Certo? Então a query... É como se fosse um documento... Ela também vai virar um vetor... Eu vou botar no gráfico... Eu vou comparar... E eu vou retornar o mais próximo... Daquele cara ali... Todo mundo entendeu isso aí? Claro... Então... Ali ó... Tá vendo ó... Dois documentos... Tá vendo um exemplo ó... Dois documentos... D1 e D2... E a minha query... Certo? E aí eu vou ver... Quem é que tem o menor ângulo... Certo? Certo? Ou menor cosseno... Se eu preferir... E esse cara... Vai ser para mim... O... O cara mais próximo... Todo mundo entendeu isso? Aí você pode falar assim... Mas André... Isso só serve para procurar documento? Pode falar... Um que? Um fórum... Um fórum... Um fórum... Um fórum... Um fórum... Isso... Posso fazer isso para... Pode... Tem muita gente que faz... Oh... Já achou sua pesquisa aí... Sim... Tem muita gente que faz... Aliás, eu já vi trabalho de correção automática de prova usando esse tipo de coisa. Não só isso, mas isso é uma das métricas que se usa. O cara escreve, o professor escreve o texto que ele acha que seria a resposta, e aí pega o texto de cada aluno, aí calcula as distâncias e o sistema mais ou menos diz quanto aquele aluno tiraria. Aí depois manda o professor corrigir e compara. As diferenças não dão muito grandes. É, mas eu não lembro se é só essa distância não, eu acho que tinha mais coisa. É, só as keywords, exatamente. Exatamente, mas você sabe que isso é uma técnica estatística de você analisar as coisas. E o Google, por exemplo, quando faz o Translante, ele usa muito esse tipo de coisa. Que é uma abordagem estatística ao invés de você ficar analisando a estrutura da linguagem, as coisas, está certo? Então eu quero que vocês me digam o que mais eu poderia comparar a não ser documentos. Música Música Quer ver um mais simples? E que o Migo funcionou perfeitamente. Agora, infelizmente, por causa de um processo que eles sofreram, só estava rodando nos Estados Unidos. Certo? Vamos ver se liberaram? Porque se liberaram eu vou passar a usar de novo. Já ouviram falar do Pandora? Não, é o Pandora Joias, tá? Já ouviram falar do Pandora? É, continua restrito aos Estados Unidos. O Groove Shark também está com esse mesmo problema. O que é o Groove Shark? É, óbvio, é uma rádio online. Ah, é. Eles sofreram um processo e eles não podem tocar fora dos Estados Unidos, infelizmente. Então o que o Pandora faz? Para mim, o que o Pandora faz é genial e funcionou bem comigo. Ele tem um negócio chamado DNA de uma música. Certo? Então vamos lá. Isso tem a ver com o conceito de descritor. Tá? Então agora a gente vai montar um descritor de uma música. Certo? Um descritor de uma música significa que você vai pegar a música. Tá? E você vai criar slots aqui. Onde cada slot vai ter um valor. Certo? Do mesmo jeito que na palavra eu tinha o número de palavras. Então eu tinha slots que eram as palavras. Não é isso? E eu tinha o número de palavras. Certo? Numa música eu tenho que criar slots. Mas esses slots não são palavras. Certo? E tem que ter valor. Tá? Então eu vou começar com um slot. E vocês vão, baseado, inspirado no meu slot, vocês vão propor outros slots. Para a gente criar o DNA de uma música. Que é o que o Pandora faz. Certo? Por exemplo, romântica. Tá? Saber se uma música é romântica pode ser um slot. Quanto mais romântica a música for. Certo? Quanto mais romântica a música for. Eu dou um número maior. Quanto menos romântica a música for. Eu dou um número menor. Certo? Se for uma música daquela de revolta, o cara gritando, aí eu dou zero. Certo? Esse é o meu primeiro slot. É um número. Oi? Nesse exemplo, chegaria no aspecto de user rating, você facilita essa forma? Ou você está levando em consideração que a máquina está realizando isso? Eu vou chegar nesse ponto. Por enquanto, vamos imaginar que uma pessoa foi pegando as músicas e foi dando valores. Certo? Então, a pessoa foi lá e disse assim. Ah, essa música aqui é... Certo? Pega uma música ultra romântica. Certo? Sei lá. Your Song. Não é? Your Song. É uma música bem romântica. Aí você dá, sei lá, 10. Certo? E aí você pega uma música zero romântica. Fala aí uma música zero romântica. É. Um desses Rocks revoltados. Qual é que é? É. Aí você dá zero. Certo? Outro slot. Vai. Me dá outro slot aí. Pop e Rock? Rock? Mas Axé é se é Axé ou não é Axé, né? Eu queria um negócio que você desse um número. Ou você acha que dá para classificar o quanto de Axé é uma música? Lenta. Eu não posso dar uma... Ela é mais lenta, baladinha. Aí é um 10. Então não pode ser um slot o quanto a música é lenta? Pode ser um slot, hein? Quando ela daqui a pouco vai mandar me caçar aqui porque eu estou decifrando. Eles não publicaram isso. Eu fiquei olhando para ver se eles publicaram. Eles nunca publicaram o negócio. Porque é o segredo também estratégico deles, né? Então eu não estou dizendo que o deles é esse não. Eu estou chutando uns que eu faria. Eles falam que eles usam o DNA da música, né? O que mais? Vamos para um terceiro aí. Vocês acham que... É... Ritmada não é... Energia. Por exemplo, tem música, né? Tipo... É... É... Rap. Que não precisa rimar nada com nada. Não tem cadência, tem nada, nada, né? Não tem afinação, não tem nada, né? O cara vai... Né? E já tem um outro extremo. Tem aquelas músicas toda arritmada. Como é que a gente chama isso? Melodia? Não. Não, porque o cara do rap pode achar que a melodia dele é 10, né? Melodia não é uma boa palavra. Hã? Poesia. Poesia. Poesia está meio que como romântica, quase. Porque você falou um misto de várias características. É. Métrica. Hã? Métrica da música. A métrica? É. Vamos chamar de métrica, pronto. Pronto. Então, já temos três carinhas aqui, certo? Eu já estou satisfeito com esses três. Tá? Mas o que vai acontecer agora? Eu poderia ter mais, tá certo? Então, eu vou fazer um espaço. Né? Pra não ter que fazer em 3D, eu vou pegar só duas delas, certo? Então, eu vou pegar quanto ela é romântica e quanto ela é lenta. Certo? Por exemplo. É que é. Tá? Ah, o gráfico ficou meio, né? Peraí, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu pegar o meu vetor de características. Deixa eu tirar esse cara daqui. Ah, não. Não era isso que eu queria. É que tem um jeito de fazer a tela ficar inteira. Alguém tá vendo um jeito de ficar a tela inteira? Mas tem um jeito. Não é que era mesmo, rapaz? Não é que era mesmo, rapaz? Não é que era mesmo, rapaz? Ah, cara. Tem um jeito legal. Mas agora eu não sei mais como é que é. Será que se eu fizer assim? Quando você precisa do negócio, você não lembra. Eu acho que se eu clicar nele aqui, não. Ah, não. Se eu clicar com o botão direito. Não. Ah, não. Peraí. É que o botão direito desse negócio é muito complicado. Peraí. Aê! Pronto. Então, vamos fazer o espaço vetorial aqui, ó. Certo? E aí, numa dimensão, eu boto o quanto ela é lenta. Não. Vamos botar ao invés de romântica. Não. Peraí. Vamos fazer escrita, né, cara? Porque desse jeito tá difícil. Vocês não vão conseguir ler o que eu escrevi, né? Não tá desfazendo, tá? Ah, tá. Que inferno. Que inferno. Eu quero o botão direito. Pronto. Então, pra cá vai ser lenta. Certo? O quanto ela é lenta. Tá? Ixi, ele desmontou meus eixos todos. Miserável. Cadê o... A canetinha? Tá aqui. Eixo. Eixo. Pronto. Texto. E o quanto ela tem métrica. Vamos colocar a métrica aqui. Certo? A verdade é que é. Tudo bem. Lenta e métrica. Certo? Tudo bem? Então. Uma música. Então vamos fazer uma medida aqui agora, né? Uma música que ganha uma nota alta em ser lenta. E ganha uma nota alta em ser lenta. Peraí. Aqui. Uma música que ganha uma nota alta em ser lenta. Certo? E ganha uma nota alta em ser lenta. Tá? Tá aqui. Não é isso? Então é... Uma baladinha, por exemplo. Sei lá. Um cara cantando devagarinho. Certo? E todo ritmado. Bererê. Tá certo? Tá. Mas aí, você pode ter um cara que tem uma música que é mais rápida. Certo? Então, ela não é tão lenta. Certo? Mas também tem bastante métrica. Certo? Tá aqui a música. Ok? Tá aqui a música. Ah, tudo bem. Ah, porque aí batida por um minuto é... É. Sei lá. Mas vamos lá. Agora. Isso aí é um tipo de música. Certo? Tá. Mas esse exemplo não ficou muito bom, não, hein? Esse exemplo não ficou bom, não. Porque se eu pegar uma música com... Rápida e com pouca merda... Ela vai ficar parecida com a lenta com muita merda. Hã? Esse é um termo muito duro. É. Bom. Talvez não tenha ficado muito boa essas características, porque elas não são... Elas não têm o mesmo... É assim, eu não escolhi coisas que são... É... Excludentes. Excludentes. Excludentes, ou... É. Mas vocês... Assim, o importante é vocês entenderem o conceito, né? Quer dizer, eu posso pegar qualquer coisa e transformar em números. Certo? Por exemplo, quando você fala de imagem... Né? Quando você fala de imagem, você tem um exemplo interessante. Que também dá pra fazer. Certo? Que é assim, ó. Vamos pôr... Vamos pôr... Que eu tenho essas três imagens aqui, ó. Ah, só voltando àquele da música, você perguntou, Virgílio, como é que o sistema faz? Aí, o Pandora faz assim, ó. Ele chega pra você e diz assim, me diz... Algumas músicas que você gosta. Certo? Certo? Aí você vai escolhendo as músicas. Certo? Pá. Então, eu acho que ele vai pegando os vetores de características dessas músicas, eu supongo. E vai tirando uma média. Certo? Então, o seu vetor de características, seu, é uma média dos vetores de características das músicas que você gosta. Certo? Aí ele tem o seu vetor de características que é uma média. Agora ele vai pegar e tentar achar uma música que você goste. Certo? Então, ele vai pegar uma música cujo vetor de características seja próximo a esse que você colocou aí. Certo? Só que, aí entra a questão. Como é que é construir esse vetor de características? Eu não sei se tem só manual ou se eles usam a própria comunidade. Tipo assim, quem gostou dessa música também gosta dessa outra e aí eu vou alimentando o vetor de características baseado nisso. Certo? Tanto que se você botar uma música e você não gostar, certo? Ele, na hora que põe a música, aí tem lá uns negócios para você dar um feedback para ele. Pô, você está em cheio. Tipo, por que raios você está me mostrando essa música? Sabe? Aí ele vai ajustando o vetor de características, tá? Para músicas. Agora imagine que eu tenho esses desenhos aqui, ó. Certo? Certo? Aí agora são gráficos, né? Agora eu vou chamar de A, certo? Eu vou botar tudo em... Tudo de preto. Esse é A, esse é B e esse é C. Certo? A é mais parecido com o B ou com o C? Hã? Você acha que é parecido com o B? Depende do contexto. Exatamente. Você está procurando pela cor ou pela forma. Certo? E aí, aqui eu também posso fazer um vetor de características, certo? E o pessoal de pensamento de imagem faz isso para a DEDEL. Tá? Eles criam um vetor. Aí tem um algoritmo, por exemplo, que pega, olha a forma e dá um número para aquela forma. Tá? Então, você chega lá, você vai ter lá, forma. Vai ter um número. Certo? Vai ter um número. Certo? Então, eu posso descrever as minhas imagens como números associados à cor e à forma. Certo? Aí, tem o seguinte. É... Se eu estiver comparando, bom, eu posso dizer que A e B são mais parecidos que B e C? Eles não são iguais nem na cor nem na forma, exatamente. Certo? Então, note que o que eu fiz com imagens foi, eu criei um vetor de características e aí eu posso usar algum algoritmo para analisar eles no meu espaço. Certo? Bom, já temos bastante sobre isso. Vamos adiante. Tudo isso que eu mostrei para vocês, a gente não está considerando a semântica, concorda? Eu não estou olhando a semântica, eu estou olhando, ah, quem é que aparece comigo, quais são as outras palavras, etc, 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 certo? Porém, pode ser que os dois termos que eu estou comparando, compartilhem uma ontologia. Ou seja, eles são dois ramos, ou dois nós, que estão numa mesma árvore de ontologia. Certo? Isso não é muito difícil. Certo? Já que a gente tem ontologias, digamos assim, a gente tem ontologias que são o que a gente chama de upper ontologies, né? Elas interligam várias outras coisas, elas são ontologias amplas que agregam várias coisas. Por exemplo, o SAI, que é uma delas, o DOLT, é o SUMO. São ontologias que tentam descrever o conhecimento, né? E a gente tem ontologias de domínio muito amplas também, como o SWIT da NASA, que uma vez eu mostrei aqui. Certo? Bom, então quando as coisas compartilham uma ontologia, existe um caminho entre um conceito e outro conceito. E isso eu já mostrei para vocês aqui na sala. Isso aqui é uma revisão. Né? Vocês lembram que eu mostrei esse negócio? O que é mais parecido com uma planta, uma bactéria? Ou não? E nesse caso, tem duas abordagens, tem várias abordagens que foram propostas, né? Por exemplo, tinha um cara que fez um trabalho dizendo, eu posso contar quantas arestas eu tenho entre um e outro. Vocês estão vendo que aqui a abordagem é diferente daquela outra que a gente fez? Porque agora eu tenho uma ontologia em comum e aí eu posso comparar os termos. Certo? Mas aí eu mostrei para vocês que, em alguns casos, a contagem de arestas, ela vai dar problema. Por quê? Porque o grau de especialização nas ontologias, ela pode ser variável. Então, por exemplo, uma pergunta, o que é mais parecido com o vírus do tabaco? É o vírus da varíola ou uma planta? Ele vai dizer que é uma planta, porque ele contou cinco arestas, né? Enquanto que o vírus da varíola, ele contou seis. Certo? Mas ele deveria ser mais parecido com o vírus da varíola. Certo? Vocês lembram disso ou não? Tá. Aí, eu poderia usar uma técnica que eu não botei nesses slides, mas que é mais simples. Eu posso ver o seguinte. Qual dos dois compartilha um ancestral comum mais especializado? Certo? Então, os dois vírus compartilham um ancestral comum vírus. Não é isso? E o vírus e a planta compartilham um ancestral comum, que é o organismo. Certo? Só que vírus é mais especializado que o organismo. E por essa razão, os dois vírus são mais parecidos. Então, apenas olhando quem é um ancestral comum mais especializado, nesse caso, eu poderia matar a charada. Certo? Mas, tem casos em que eu não tenho um ancestral comum. Certo? Por exemplo, o que é mais parecido com um firefighter aqui seria um bombeiro. Certo? Um hidrante ou um professor? Certo? O que vocês acham que é mais parecido? Um hidrante. Mas, eles não têm santo ancestral comum para eu comparar. A sentença central comum, mas não estão na mesma hierarquia. Certo? Esse aqui eu usei na sala. Lembra? O que é mais parecido com um juiz? Um... Um... Boa nome? Um... District Attorney seria um... Não é advogado, é... Hã? É um promotor do distrito ou uma criança, né? Aí a gente viu... Eu não sei se vocês estão lembrados dessa abordagem. Aí a gente faz aquele negócio da análise do Information Content, né? Só para relembrar, que eu já mostrei isso em outra aula, eu pensei que estava nesses slides, mas não está. Deixa eu pegar lá. Espera aí, deixa eu me lembrar, onde é que estava esse negócio? Eu acho que estava esse cara aqui, ó. Quando eu falei de emergente web behavior, lembra? Aí eu mostrei isso aqui, ó. Aí eu falei que tem a ver com o tamanho dos universos compartilhados, né? O juiz compartilha o universo de funcionários oficiais com o promotor do distrito e a criança é esse universo, certo? De todas as pessoas. Mas o universo de todas as pessoas é muito maior do que o universo dos funcionários oficiais, certo? Portanto, o universo compartilhado entre juiz e promotor do distrito é menor do que o universo compartilhado entre juiz e criança. O que significa que juiz e promotor do distrito são mais semelhantes do que juiz e criança. E a gente faz essa análise usando o que a gente chama de Information Content. Que eu mostrei para vocês que é assim. É, quanto menor a probabilidade de eu encontrar aquele cara, maior vai ser o Information Content. E aí eu uso, eu olho o ancestral comum e vejo quem tem mais Information Content, certo? Porque quem tem mais Information Content tem um universo compartilhado menor e portão que é mais semelhante, certo? Entenderam? Tem algumas similaridades que são interessantes que são para serviços, né? Você tem um serviço, ele tem uma interface descrita, por exemplo, em OWL, que a gente chama de serviço semântico. E você tem o outro cara que está pedindo esse serviço, tá? Aí tem um trabalho interessante que diz assim, olha, tem o cara que pede e o cara que devolve, né? E tem vários tipos de análise que você pode fazer. Se o que você pediu é mais restrito do que está sendo oferecido pela interface... Por exemplo, imagina que eu tenho uma interface que te dá a previsão do tempo. Qualquer coisa. Não, te dá a previsão de temperatura, clima... Não, previsão não. Te dá dados sobre clima. Pode ser temperatura, pressão, umidade do ar, blá, blá, blá... Aí eu peço só a pluviosidade. Então a pluviosidade é mais restrito do que... Qualquer dado sobre clima, né? Então esse cara vai ser capaz de te responder. Mas eu faço essa análise de quem é mais restrito, quem é mais amplo, olhando a ontologia. Tá certo? Na hora de responder, você está aí esperando uma coisa mais ampla e eu te entrego uma coisa mais específica. Dá para encaixar na verdade. Apesar de que pode ser que esse serviço nunca dê... Por exemplo, eu estou esperando dados sobre o clima e ele só me dá pluviosidade. Pode ser que esse serviço nunca dê tudo o que eu quero, tudo o que eu preciso. Certo? Aí eu estou mudando um exemplo. Se o cara pede, por exemplo, a pluviosidade de Campinas, isso é a pluviosidade, é o que ele chama de plugin match. O outro tipo de match é quando o que você pede é mais amplo do que o que o cara está esperando. Certo? Ou na saída. A saída está especificada mais ampla e eu te entrego um resultado. Certo? Isso pode dar problema. Porque se o que eu estou perguntando está no universo mais amplo, pode ser que você não consiga me responder. Certo? Você está no universo mais restrito. E a mesma coisa vale para a saída. Se a saída é mais ampla do que o que eu estou esperando, pode ser que você responda mais do que eu esperava. Certo? E aqui tem um exemplo. Certo? Essa parte do facet classification é uma coisa interessante. Existe uma forma de classificar coisas chamadas facets. O que são facets? Significa pegar alguma coisa. Os biólogos fazem muito isso para descrever seres vivos. Você pega alguma coisa e você dá várias facets que são as várias propriedades e dá valores para ela. Então, por exemplo, esse pincel. Aí eu posso dar um facet que é o tamanho dele. Um outro facet é a marca. Um outro facet é se ele serve para quadro branco. E para cada uma dessas características eu dou um valor. Aí procurar uma coisa similar é como aquela coisa que a gente falou dos escritores. É fazer um match de facets para ver aqueles que se encaixam. A gente pode imaginar coisas híbridas. Certo? Fazer uma coisa híbrida. Por exemplo, eu quero voltar a esse exemplo do bacalhau. Certo? Quero voltar a esse exemplo do bacalhau. Então, preste atenção. Isso aqui interessa para o Fagner. Que tem a ver com a pesquisa do Fagner agora. O Fagner vai usar isso na pesquisa dele. Vamos ver. Não, não. Não é isso que eu quero fazer. Eu quero copiar. Espera aí. Eu vou copiar essa coisa aqui. Não, não. Ah, eu acho que eu vou fazer o meu mesmo. Preste atenção agora nesse... Tem um trabalho já sobre isso, tá? Não sou eu que estou inventando. Eu tenho um vetor de características. Certo? O documento 1. Certo? Então, vamos lá. Vamos botar aqui os dois eixos. Certo? 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 E vamos colocar aqui azeite. Tá? E vamos colocar aqui espécie. Certo? Tá. Agora eu quero que vocês acompanhem o seguinte aqui comigo. Espera aí. Só você que eu quero. O que é que isso aqui tem a ver com azeite, cara? Ah, já entendi. Olha só, gente. O que eu vou fazer agora? Deixa eu aumentar o tamanho de azeite aqui. Pronto. Azeite espécie. Agora imagine que eu tenho os seguintes documentos aqui. Eu tenho o documento 1, que tem azeite, aparece, vou botar aqui 10 vezes, certo? Ou, vamos botar 5 vezes aqui na escala, para combinar com a escala aqui, certo? Aparece 5 vezes, certo? E espécie, parece 0 vezes, tudo bem? Esse é o primeiro documento. Tá? Vamos pegar o segundo documento, agora. Agora, presta atenção. E tem olive oil, 5 vezes, certo? Espiches. Vamos botar 1. Vamos botar 1 no de cima também, em espécie, para não ficar 0. O que que é olive oil? Azeite. Azeite em inglês. Não é isso? O que que é? Espiches. Espécie em inglês. Não é assim? Esses dois documentos iam dar quanto de similaridade? Não teriam nenhuma similaridade, concorda? Concorda? Oi? Porque na hora que eu plotasse no gráfico, né? O olive oil ia virar um negócio diferente do azeite, certo? Então, o que que você pode... O que que vocês fariam aqui, nesse caso? Para esses dois documentos darem match. Então, você na verdade, você na verdade faria o que? Você reduziria todo mundo que tem a ver com azeite, é o mesmo cara. Não é isso? Ao mesmo tempo da ontologia. Então, por exemplo, vamos imaginar que na minha ontologia, o termo se chamasse azeite e olive oil, fosse, na ontologia fosse, ó, 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 olive oil, por exemplo, certo? Aí eu ia descobrir que eu posso mapear, ó, 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 ó. Tudo bem? Eu consegui mapear os dois com a ontologia. Você tá vendo que eu tô misturando coisa aqui, né? Vamos imaginar que existe um negócio chamado SP na ontologia. E eu consigo mapear species, ou, espécie, pra SP. E eu consigo também mapear species pra SP, certo? O que significa que agora eu posso produzir vetores usando os termos da ontologia. Certo? Então, por exemplo, eu posso chegar lá e usar, dizer agora, que fazendo um novo mapeamento, né, o documento 1 agora vai ter azeite O, 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 5, e SP, 1. E o documento 2 tem O, 5, e SP, 1. O que significa assim, ó. Cada um desses caras, os dois são iguais. É a verdade. Então, o que eu fiz? Eu reduzi todo mundo, eu mapeei todo mundo para termos da ontologia, e aí eu fiz um vetor de características com os termos da ontologia. E aí eu consigo analisar a similaridade. Todos entenderam? Alguma dúvida? O que eu fiz aqui foi assim, olha. Eu peguei e transformei todo mundo. Então, por exemplo, aqui, agora, na hora que eu transformei em vetor de características, ao invés de espécie, isso aqui vai virar SP. Isso aqui, ao invés de espécie, vai virar SP. Certo? E esse aqui, ao invés de azeite, vai virar O, que é O ali vai. Certo? Então, o que vai acontecer? O documento 1, depois de achar os termos, eu vou fazer esse mapeamento. Azeite vira O e espécie vira SP. Certo? Então, o documento 1, certo? Vai passar a ter 5 de O. 5 de O. Vamos ver. 5 de O. Não. 5 de O e 1 de SP. Ou... Não. 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 Então o primeiro documento ia cair aqui O segundo documento Ia cair no mesmo lugar Porque também ia dar 5 de O E 1 de SP Certo? Ia cair no mesmo lugar Então os dois iam ser considerados equivalentes Por essa razão Mas para isso o primeiro mapei para os termos de ontologia Botei os termos de ontologia No gráfico de comparação E analisei a similaridade entre eles Certo? Alguma outra dúvida? Não? Ok Vamos encerrar essa aula Tchau 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 Tchau